Estou aqui com o Franchiuli e vamos fazer hoje um frango supremo, né? Supremo de frango. Facinho? É fácil, bem fácil. Rapidinho. Vamos notar os ingredientes, ó. O que a gente vai usar? Gente, é um frango recheado, tão fácil de fazer. Pode servir como você fez ali com o molho, né? Com o molho, fica legal. E eu fiz um nhoque pra comer junto, é legal, Cassi. Fica ótimo. O que a gente vai usar? Quatro peitos de frango, sem osso. Alho. Mix de pimentas. Óleo pra fritar. Meia xícara de chá de azeite. Sal a gosto. Farinha de trigo. Farinha de rosca. Palitos de dente. Três ovos. Trezentos gramas de presunto fatiado. E trezentos gramas de mussarela. Só isso. Facinho, né? Só isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, Cátia. Eu peguei o peito de frango. Já sem osso, eu comprei assim, né? Tá. E eu deixo uma hora, mais ou menos, na salmoura. Por quê? É pra pegar o gosto, né? Ah, tá pra salgar. Aí, a gente pega uma faca aqui. Vamos quebrar o ovo primeiro, pra ver se tá bom, né? Ah, é? Quer quebrar aqui, separado? É, tem aqui um... Não, não tem. Põe aqui, ó. Aqui? Palitinho, aí você quebra aqui, ó. Fica fácil. Melhor que você tenha algum estragado. Já viu, né? Já era. Normalmente, quando tem um estragado, é o último. É, e aí que dá aquele rolo. Não é? Que aí já estraga todo o rolo. Aí estraga tudo. Olha lá, um deu o outro. Tá bom. Tá bom também. E o último. E o último. Tá bom também. Tá tudo bom, ó. Tudo bom. Ainda bem. Então, aí a gente pega o peito de frango. Esse aqui é maior, né? Então, pega aqui na parte mais... Tá vendo, Cátia? Mais altinha. Mais altinha. Faz um buraco aqui, ó. Mas você não deixa rasgar dos outros lados, né? Não, faz o máximo pra não furar. Aí você evita de usar o palito. Agora, nesses menorzinhos, aí você abre que nem se fosse, ó. Quer ver, ó? Você abre, pega aqui, ó. Ah, tá. Aí, esses menores, você tem que usar o... Palitinho. O palito. Aí corta assim, abre. Mas também não deixa separar as duas partes. Isso, é. Vai fazer uma manta. Pra gente rechear, ó. Tá. Eu vou fazer esse aqui pro Fifito, porque ele não come... Só de queijo, né? É, só de queijo. Então, aqui, ó. A gente abre um buraco, né? Aqui, ó. Aqui, opa. Tá. Aqui, depois, o que que eu faço, Cátia, ó? Já trouxe aqui, ó. Eu vou... Você mistura os temperos? É. Vamos misturar todos os temperos? Então, você pega o azeite. Aí, aqui tem orégano. E mix de pimentas. Isso. É, o mix de pimenta é esse aqui, ó. Aqui. Ó, a gente coloca. Alho. E o sal? Ou o sal você já pôs nada lá? É, ali eu pus, mas a gente corrige... Corrige. Corrige no frango um pouquinho também. Tá. Porque como tem a água... É, acaba saindo um pouco, né? Acaba saindo. Aí, aqui, a gente põe um pouquinho de sal. E o orégano combina tão bem com o frango, né? É. E eu coloco também, aí é opcional, se a pessoa gostar. Um pouquinho de salsa, que eu gosto muito de salsa. Eu gosto de salsa também. É, e como ele fica empanado, fica bem legal. E tem que temperar com quanto tempo de antecedência? Então, aí, o que eu faço? Ó, esse aqui, eu cheguei aqui meio dia, mais ou menos. Eu já deixei temperado, pra pegar o sabor. Tá, pra pegar bem o gosto, né? Então, fica uma hora. Uma hora é o suficiente, né? Tá. Agora, vamos rechear. Então, vamos rechear. Vamos rechear esse do fefito. Você quer que eu vá esquentando o óleo? É bom, né? Isso, é. Esqueci do óleo. Porque, senão, o bichinho não vai ficar no ponto. Ó, vamos pegar... Vamos colocar ele aqui no tempero, ó. Tá. Então, vamos temperar, vamos deixar uma hora, pra depois poder rechear. Isso, ó. Aí, pega, coloca. Do fefito não tem presunto. Ah, é. Começou já, meu Deus. Aí, é mussarela, né? É, mussarela. Você já fez com outros queijos? Já. Já? Fica bom. Já, você gosta? Fica bom? Fica bom. Ah, se enrola, assim. Eu achei que só fechasse. É, ou pode fazer assim, ó. Ah, vamos fazer assim, ó. Verdade, a Cátia tem razão. Não, não. Faz o que você acha. Não, porque daí, é... Como não vai dar tempo de pôr no forno, aí a gente vai só no óleo. Fica mais fácil pra fritar, né? Frita mais rápido, né? Frita mais rápido, né? Porque em casa, eu posso deixar ele enrolado. Exato. Aí você... De uma forma que fique mais grossinho, mas põe no forno, né? E aí põe no forno, coberto com papel alumínio. Tá. Senão, queima tudo. Aí, eu fiz com... Com molho branco. Agora, quem não quiser, pode comer só... Só o frango mesmo, né? Aí aqui, a gente passa primeiro na... Espera aí. Deixa eu botar aqui pra você. Na farinha de trigo. Primeiro na farinha de trigo. Pôr na benha. Depois no ovo e na farinha de rodo. Isso, é. Ô, Tudu, você me arruma um prato pra gente pôr, por favor? Pra pôr o que a gente já empanou. Aí vão no ovo. No ovo. Depois na farinha de rodo. Essa é aquela com pão italiano. Isso, é. Pão italiano. Olha que beleza. E empando uma vez só? Ah, eu empando uma vez só, porque senão fica aquela crostona, né? Fica duro, né? Aí acaba... Depende de... Se você passar duas vezes, ela pode soltar, né? Tá. E o óleo não pode estar muito quente também. Esse aqui ainda tá frio. É, e não pode ser muito quente também. Pode deixar aqui, o Tudu vai pegando. Pode deixar aqui? Pode. Então, vamos rechear esse aqui, ó. Vamos. Então, aqui vamos fazer assim, ó. Esse é com presunto e queijo. Esse vai com presunto e queijo, ó. Aqui vamos colocar... Gente, o Frontier tá pondo uma fatia só de cara, porque essa fatia aqui tá grossa. É que ele cortou bem grossa, né? Se você vai comprar um presunto e um queijo, que a fatia é mais fininha, né? É, aqui na verdade ele exagerou, né? Foi duas. Ah, mas é legal, porque já fica bem recheadinho, né? É, é que ele cortou aquele... Aquele que não fica em mamão, sabe, Katia? O gaitiano. Ah, sei, sei. Já dá bronca nele. Ô, André, quem é que fez o ombre? O que fez o ombre? Ô, louco. Deixa eu colocar mais um palitinho aqui, porque tem um aqui solto. Espera aí. Ó, aqui, ó, procura colocar o tempero dentro, ó, fica gostoso, ó. Vai ficar bem saborosinho, né? Obrigada, Tutu. Obrigada, Glaucinho. Então, agora... Ah, você vai pondo até o fundão. É, a gente... Vamos encaixar aqui, ó. E não dá pra fazer o espaço dentro muito grande, senão a cabeça está podendo, né? Senão, estoura. Então, por isso que, como ele cortou o presunto um pouquinho grosso, mas também fica bem recheado, fica gostoso, né? Fica mesmo. Só o difícil é encaixar tudo lá dentro. Ah, agora foi. Quer a colherzinha pra ajudar? É, vamos com a colherzinha. Ó, que beleza. Aí, você... Quando acontece essas coisas, você tem o palito pra ajudar, né? Como ele é bem grande, aí... Aqui é o palitinho, pra fechar. Aqui é o palito. E vamos empanar na farinha de trigo. Vamos empanar. Ovo e farinha de rosca, né? Isso. Você falou do molho branco, você fez aquele molho bechamel, que já ensinou a gente. Isso, é. A gente fez o bechamel, isso mesmo. Tá. Olha, eu vou pôr no turbo esse óleo, porque ele tá muito frio. Ó, sabe que eu fiz outro aqui, Cato? Eu abri, com o presunto tá grosso, ó. Ficou mais fácil, assim? Ó, você não, aí corta assim, ó. Ah, tá. Aí eu rechei aqui, ó. Esse aqui é o palito. Você recheou e colocou o palitinho. É. Nossa, esse aqui ficou gigante. Esse aí ficou tudo minado, que nem você fala. Ficou mega. Já lavei a mão, hein, gente? Deixa eu tirar o anel, porque anel não combina. Acho que eu vou pôr mais um palitinho ali, ó. É, obrigado. Pra fechar aquele ladinho ali, ó. Porque tem tanto recheio, né? Vai ficar bem legal esse aí. Olha. Não, vai ficar maravilhoso. Pode congelar, não pode? Pode. Pode congelar. Ah, deixa eu fazer assim, fica mais fácil ainda. Se congela, na hora que chega uma visita, eu ponho direto na fritura e depois levo pro forno. Exatamente. Vamos ver. Olha, gente. Mega gigante. Olha. Aí você fala que comi só um pedacinho de frango. É, só comi um peito de frango. Coisa pouca. Olha o peitinho de frango gigante. Nossa, e servido com nhoque, como você trouxe. Você vai ver que show. Acabou, hein? Ontem eu comi isso. Ontem você fez jantar? É. Eu vi a foto que você postou. Você viu? E por que você nunca curte, Kátia? Agora eu vou fazer essa pergunta. Eu curto. Eu nunca vi. Só que eu tenho dois perfis. Eu tenho um que é o meu perfil, que é a página, a fanpage. E tem o outro que é um perfil meu comum. Eu curto sempre no comum. O Rodrigo curte. A Kátia não. Aí ele tem um só. Ai, como você é bocadinho. Você viu como ele é feio? Eu vejo todo mundo. Você vê? A tia curte. Então você vai lá e vê. Tem uma foto minha, que eu tô de cabelo bem curtinho, sentada no sofá. E tem uma outra que eu tô assar. Essa que eu curto, só as fotos. Ah, aquela que você tá assim. Ah, é, eu sei. Viu, bocadinho? Viu, bocadinho? É verdade. Eu tenho dois perfis. Viu como é? Mas eu leio. Coisa feia. Olha, eu vejo todos os programas. Quando eu não... Porque é claro que eu tô na padaria. E eu assisto todos, né, Kátia? Porque quando eu chego em casa, primeiro eu assisto o programa, primeira coisa. Vejo que as pessoas escrevem. Aí depois eu leio tudo, vejo tudo. Comenta. Depois eu vou assistir no Netflix. Não, eu não comento a coisa dos outros. Você comenta. Às vezes não. Parabéns. Ah, sim, coisa assim. Mas não pra criticar essas coisas, não. Pelo amor de Deus, né? E por que comentário tem que ser sempre crítico? Não, porque tem gente que critica, né? Fala um monte de coisa. É, né? É, né? Se a gente vai dar corda pra tudo isso, a gente não vive. Olha que delícia, ó. Aí, inclusive, ontem, eu vi... Diga, tia. Ih, acabou tudo. Licença, só pra falar um negócio. Oh, meu amor. Que o diretor que me pediu, você não pode falar marca. Mas marca? Não sei, ele que me pediu. Eu não falei marca? Ele mandou, falou, entra lá já. Eu falei marca, cara? E fala... Fala do streaming. Eu não sei nem o que é isso aí. Caralho, você assistiu essas coisas do diretor. Ah, mas isso aí até o Silvio Santos falou. Você viste o grito que ele deu aqui no meu ouvido. Nossa senhora, mas eu não sabia disso. Você me perdoa, viu? Perdão, porque você não sabe, tia. O Silvio Santos falou também. Mas também eu não sou o Silvio Santos. Ih, papai! Ih, tá piorando mais esse cara. Meu Deus do céu, eu sou... Olha, eu tô fritando aqui pra você, tá? Tá, vou, tia. É só você chegar com a manhã do barulho. Você não pode, viu? Eu já falei. Eu vim te ajudar. Você arrumou um namorado lá fortão, tia? Mas já não fez nada de falar. Não, ela chega e já começa a dar tudo errado. Eu começo a falar outra coisa que não pode. Ela veio te ajudar. É, tia, tudo bem, eu agradeço. Eu vim te ajudar. Viu, meu, eu te agradeço. Eu vou levar ele lá na sua cantina 14 de julho pra gente comer. Não, tia, você chegar perto e já pronto. Eu já falo 10 coisas que eu não podia. E a culpa é sua, você vê? Ah, meu Deus. Não, é que eu vejo você e começa a confundir, tia. Tá bom. Ó, falando isso, a minha irmã... É. Eu vou levar a família inteira assistir o seu show. Por favor, é uma honra. É sábado. A minha irmã, ela chama Vivian. Vivian. Eu e a Carla, podemos dar um beijo pra ela? Pode. Então vamos. Pode. Um beijo, Vivian. Olha, é um barato a Vivian, que a gente foi criado junto, né? Claro. Não, e aí, Cátia, você sabe que tava tocando a cara? Não, criado junto a cara. Como assim, irmão? A cara tira sarro mesmo. Eu também me dei uma interrogação, é irmão, é criado separado? Ah, tem irmão que é separado, né? Porque às vezes é de pai diferente. É, não, é tudo junto, é tudo... Do meu pai e mãe, é. Ah, então fui criado junto. É seis, é seis, tudo junto. Mas eu e ela, a diferença de idade, era pouca. É pouca. Muito pouca, então a gente ficava o dia inteiro junto. Que barato. A Vivian, né? A Vivian. E você se dá bem com ela? Me dou muito bem. Vocês brigam muito? A gente bagunça muito. Aí o que acontece, Cátia? Sua mãe fica brava. Quando cantou... Tua mãe é brava, viu? Ela é brava. Ela é brava. Eles não deixam falar. Bom, aí o que aconteceu, Cátia? É uma conversa ou é um monólogo? Ô, meu Deus do céu. Aí, tá vendo? Não é, tia? Cátia, deixa eu te contar. Quando cantou aquela música lá, Menina Veneno, eu tava ali, a tia dançando e tava lembrando da minha irmã. Porque eu ficava nervoso que a minha irmã dançava essa música. Eu ficava com ciúmes, eu acho. Ah, é? É. 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 Vamos até ter ciúmes. Já tá bom assim ou deixa mais? Tá bom. Esse é do Fifi, tá bom. É, tá bom. Que não vai no forno. Esse aqui eu rodei mais pra ele poder ficar mais douradinho, porque tá gigante. Falando em ciúmes, você não ia fazer a declaração de amor pra Flavinha? Vem, vem, tá. Já faz agora. Eu amo de coração. Não, não é amo de coração. Amo de coração. Como é que fala? Começa falando. Flavinha, meu amor. Flavinha, meu amor. Vai falando e eu vou repetir. Não. É do seu coração. Só começa falando Flavinha, meu amor. Flavinha, meu amor. Eu te amo muito. Muito obrigado por ficar comigo aí batalhando todos esses anos. Eu sei que foi difícil. Eu tenho três doenças incuráveis e você sempre tava... Ah, sem drama, sem drama. Não, mas é verdade. Os parabéns pra ela. É verdade. Tô falando parabéns, porque ela ficou... Então deixa eu te falar. Então tem que mandar parabéns, tem que mandar meus pés. Porque se você tem três doenças incuráveis, não tem cura. Olha, Flávia. E a Cata sabe. Parabéns. É, sabe. Sim, que eu contei já. Parabéns pra Vinha, você é a nova viúva do pedaço. Não, não é viúva, mas só que demora. Tá impurévio. Não, não. Ô tia, mas vai demorar, meu amor. Ai, pelo amor de Deus, hein, Francisco. Não, porque ainda vai demorar, tia. Começa de novo a declaração bonita, bonita. Ô tia, pode ir. Eu vou lá, eu vou lá. Eu saio, eu saio. Ah, é. Já conversa, meu Deus. Faz uma declaração de amor, você vai ficar emocionada. Vamos ver se ela vai dar certo. Então não fala de doença, só fala de coisa boa. Tá, coisa boa. Coisa boa. Deixa eu me concentrar, que nem outro dia você tava rindo e falava, deixa eu pensar numa coisa ruim, peraí. Isso. Ô meu Deus, vamos lá. Se concentra, vá lá. Agora vai. Flávia, meu amor, 20 anos casado. Hoje é aniversário dela. Olha a música que colocaram, que legal. Vai, foca. É 20 anos de casado. É um orgulho ter você. Olha, e italiana ainda. Vixe. Aí é emocionante mesmo. Ai, Flávia. Te amo muito. A tia não dá pra... Não dá. Vou falar uma coisa. A tia tirando um sarro ali, ó. Não. Se fosse eu, eu ia falar, pelo amor de Deus, 20 anos pra mim fazer uma declaração dessa. Porra, a Kátia, você... Meu Deus. Não é verdade, meninos? Hoje. Não é, Braguinha? E ela não tá... Tem que falar coisa bonita. Que você... Que ela melhorou muito a sua vida. É. Que você tem que dedicar a ela. Que ela é uma grande mulher, uma grande amante, uma grande esposa. Não, ela é minha namorada, na grande verdade. Essas coisas. É minha namorada, Kátia. Eu sou Kátia. É Carla, agora é Flávia. Puta. Olha, sinceramente, não dá mais, não. Ô, tem razão, o rosto de manhã, tem que ser rosto. Porque eu tô... Não dá, eu tô trocando tudo. Não tá trocando, não. A tia fica ali, olha, eu não concentro mais o negócio. A culpa é dela? Não, porque ela não dá mesmo. Olha, deixa eu contar uma coisa, Kátia, rapidinho. Eu vou fazer uma coisa, ó. Você fala, eu vou ficar virada pra panela. Tia vira de costas. Ah, não, mas aí não. Ela pode virar pra cá. E aí você fala pra câmera como se fosse a Flávia. Eu vou contar uma coisa. De novo? Ah, que ela não valeu. Tá muito ruim. Mas eu vou falar num particular pra ela. Vou cantar a música italiana. Deixa pra... Ô, tia, tem uns... Eu tenho... A tia tava falando de LP. Eu tenho uns LP, Kátia. Nossa Senhora. De quem que você tem LP? Italiano. Ah, é? Tudo italiano. Benamino Dini. Os italianos agora até choram, ó. Benamino Dini, Carlo Butti. Eu cantava música italiana. Você cantava? Eu cantava até... Quando aconteceu aquele com o meu irmão, eu não parei de cantar. Aí parou de cantar. É, mas se eu der um agudo aqui, caiu os câmeras. Mas isso rapidinho, falando do cantor, só pra te lembrar que acho que você tá um pouco desinformado, o Raul Seixas já morreu, viu, Ben? Eu fiquei sabendo hoje. Eu te juro. Por isso que a Flávia tava com o bico comigo. A gente tava lá no carro. Eu falei, nossa, mas aí tava tocando uma música do Raul Seixas. Eu falei, nossa, o Raul Seixas já deve tá velho, né? Aí ela ficou brava pra caramba. Pô, morreu faz 30 anos. Eu não ouro, ó, pessoal. Eu não vejo televisão, amor, não. Eu não ouço música italiana, eu sou diferente mesmo, é, fazer o quê? E eu gostava do Raul Seixas, eu acho que aí foi a Kátia que me contou um negócio que o Raul Seixas cantava uma música, cantava música, e um dia... Não, não, eu te contei de um livro que eu li. É. Ah, então você sabia que ele morreu, porque eu te contei do livro. Mas eu pensei que ele era vivo. Como vivo? Você falou que... Você falou que ele era espírito. Ah, mas eu pensei que ele foi no... Olha o que eu pensei, quando você me contou isso aí. Que ele tinha ido entre espírita e tal, e falaram que... A Kátia me contou, eu lembro muito bem. Não, não, não tá lembrando não. O que eu te disse é o seguinte, que eu li um livro que falava, que era um livro espírita, que dizia que as pessoas, quando são usuárias de droga, ou de álcool, droga, enfim, de uma forma geral, quando ela desencarna, ela morre, ela passa para o outro lado, para outra dimensão, ela muitas vezes, ela fica no corpo terreno, fica na terra, e aí ela fica junto de quem usa droga para conseguir sentir o prazer que aquela pessoa sente. Foi o que eu te disse, mas ela desencarnou, ela morreu. Não, mas você me contou o seguinte, que ele se arrependia muito... Então, mas ele viu, aí eu te contei o livro todo, é que eu editei aqui. Aí ele chegou perto, viu um casal no carro, cheirando cocaína. E ouvindo a música dele. E ouvindo a música dele, e aí ele, nesse livro, diz... Mas eu pensei que ele era vivo mesmo. Que era uma psicografia, e aí ele dizia que ele se arrepende de tudo que ele tinha feito, porque ele viu o quanto que ele influenciou de uma forma negativa as pessoas. Não, mas eu fui contar hoje para a Flávia isso aí, aí ela ficou brava. Mas claro, ele já estava morto, você vai lá... Oi, doutor... Oi, doutor... Doutor Teles? Doutor Teles, hein. Antes que eu me esqueça, hein, o nome do livro, doutor Teles. Caio Vá, Caio Vá, Caio Vá, é... É ali pertinho, eu sei o amor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu levo ele, tá pedindo para o senhor te levar lá. Não, mas eu fui lá ontem. Mas ele cai hoje de novo, ele falou. Não, deixa eu falar, eu fui lá ontem. Só um minutinho, ele está irredutível, está estranho, viu, doutor. Não tem como mandar os enfermeiros. Tia, vai falar, tia, pelo amor de Deus. Só dos enfermeiros, traz um sossega-leão, doutor. Acho que vai ser a força. Acho que hoje a internação vai ter que ser a força. Traz aquela camisa lá, daquela lá. É o colete, né? É o colete, é. Dupla nenê, né? Colete, o colete. Assim, ó, uva, lelê. Traz aquele com o distintivo do Palmeiras, eu vou. Falou que está trazendo. Vai com o distintivo do Palmeiras. Deixa eu te falar, tia, eu estava lá no doutor Teles. Você deixa agora, né? Gente, eu já brintei tudo. Ai, vamos tirar do forno, Cacho, meu Deus do céu. Ah, até agora você me falar que já tem pronto, eu fritei tudo. Não, mas aqui, ó, eu fiz assim, ó. Eu coloquei com o molho aqui, ó. Porque depois vai para o forno isso aqui, tá, pessoal? Vamos centralizar na receita. Carla, você está bem? Eu estou ótima, mas esse não sai, né? Ó, pessoal. Vamos centralizar. A tia, ela quer me desconcentrar para mim não falar da receita. Pai, pai. Ó, o molho branco. Pois elas brigam comigo, assim, essa tia entra lá e fica falando de ninguém. A tia, ó, a tia toda semana me liga. Depois que ela arrumou ontem aquele grandão lá que levantou ela no colo, essa semana não ligou nem um dia. Ah. É, toda semana você liga. Você também, você, eu já vi, hein, tia? Você também. Fala assim. Eu vou lá, eu vou lá, eu ligo para isso. Você liga. Eu ligo que você tem plano de saúde, você sabe. Vai focar na receita. Ah, então focar na receita. Ó, pessoal, então fritamos. Ó, deixa eu só mostrar. Esse aqui, mesmo fritando direitinho, ele fica ainda... É, fica cru. Por isso que tem que levar para o forno. É, então aí aqui a gente vai colocar esse, o molho, o bechamel, que já tem a receita no site da Mulheres. Do Fifito, o Fifito gosta de molho branco? Gosta. Gosta. Então, vou colocar o molho branco. Ah, é o do Fifito, como é menor, ele não vai ficar cru. Tomara Deus, né? É que o molho é muito grande. Esse que é grandão, tem que ir no forno. No forno micro-ondas. Se tiver cru, você fala que tá aqui do cara, hein, Fifito? Você é meu amigo. Pelo amor de Deus. Quem é melhor, o Fifito ou o Supremo? O Supremo é o frango. E agora aqui você coloca o molho e forno. Molho, aí se quiser um parmesãozinho... Põe. Vamos provar. Fifito, por gentileza. Fifito, tia, esse é o seu. Eu nem amo seu hoje. A gente tem um beijo, né? A gente conversou ali. É que você tá de caso, né? Tá vendo bem estar vivo mesmo? É um beijo de caso mesmo. Ah, Cátia, aqui, ó. Ai, que susto. O susto foi eu. O que é isso? Quero mais. Isso aqui o pessoal não vai acreditar. Dá, então. Então nem mostra. Se não vou acreditar, nem mostra. Mas é que eu vou provar. Eu trouxe, ó, eu não trouxe, é... O que que é, tia? Que veio num pacote tão bonito, mas jogaram fora. Bom, enfim, ó, vou dar pra Cátia aqui e ver, ó. Olha aí. Ó. Vamos ver, tem cartão? É uma senhora mandou, ela chama a Beth. Mandou, ó, esse pra Pamela. Beth. Por frente, Uli, estou enviando pelo senhor três jogos de facas. Por favor, entregue uma pra Cátia, uma pra Pamela e duas facas pra você. Espero que gostem. Ah, gente, que legal. E ela mora, olha, em Los Angeles. Aqui não falam de ela mora. Ela mora em Los Angeles? Los Angeles. Olha. Gente, que legal. É que jogaram fora o... Olha, ela mandou uma receita. Então, ela mandou uma receita em inglês e eu trouxe pra tia traduzir pra mim. Pra quem? Pra você traduzir pra mim. Porque eu não sei falar inglês. Você consegue traduzir? Você traduz pra mim? Eu vou no teatro lá no sábado e eu não vejo. Deixa eu ver. Ai, mas obrigada, viu? Adorei meu presente. Você sabe falar inglês? Do que que é? Eu não sei. Olha. Por isso que eu não sei. Traduz aí. Eu não sei nada em inglês. Olha, alguma coisa que tem a ver com... Acho que com banheiro, porque começa WW. Não, isso é um site. Ai, eu achei que era... Não. Ah, eu achei que era WC, o WW, né? O WW. Aqui, ó, WW. Não, isso aí não é. Isso aí é a revista. Não, pode ver que ela escreveu aqui, ó. É embaixo. Mas você sabe ou não sabe? O quê? Porque a Cátia eu sei que não sabe. Não. Mas eu tenho um aplicativo que eu ponho assim e ele traduz tudo. Não, porque eu vou fazer essa receita. Antipasto estufé de sanduíche. For the ultimate mac a reg. Sanduíche. Eu só entendi o vermelho. Ué. Ué. Ah, olha, vai isso. Não acredito. O que é que ela falou? Ah, o que é que ela falou? O que ela tá falando? A receita. A gente não pode ouvir. Tu quer que eu traduz? Deixa eu traduzir pra você. Tá, Fefe, Fefe, tu sabe. Você sabe? Eu sei, eu falo inglês. Eu gosto, Fefe. Traduz aí, Fefe. É o príncipe do milho. O experimento é o frango. É um sanduíche estufado, um sanduíche recheado. Contepasto. Pra servir de antipasto mesmo. E que vai com rúcula, tá? Ah, que gostoso. Então é pra quem quer fazer um sanduíche rápido, estufado com pãozinho crocante e que mata a fome rapidamente. Então olha só, os ingredientes. Mas ela tá dando a receita? Tá. Tem, ó. Tem queijo suíço, tem presunto da Virginia, tem peru. Um beijo, Virginia. Tem peru em tudo, tia. Tem vinagrete. A carne, a carne é carne. Eu não aguento. Tá dureza, viu? Tá dureza. Tem picles, tem tomate. Mas tem formiga de criança lá nisso. Mas eu sei, Fefe, mas acontece que tem, ó. Hum, bom, né? Depois eu te mostro o aplicativo. Mas eu sei, Cátia, mas aqui já não pode fazer aqui, porque é queijo da Virginia. Onde você vai pegar? Não, mas você substitui por queijo mussarela. Não, queijo é suíço. O peru é da Virginia. Você passa, aí você passa por WhatsApp. Tá bom, eu traduzo tudo pra você e faço a substituição. Eu não sei falar inglês. Pode falar uma coisa, tá uma delícia. É isso que eu sei falar. Tá, uma delícia. Aí eu vou dar um recadinho rapidinho. Pode dar. Um abraço para a Cátia. Pronto, ó, Cátia. Obrigada. O pessoal fica lá. Ó, você não falou, não falou. Ana Paula. Ó. Abraão, Alexandre e Aline. Se não tiver pra mim... A Sônia Polito mandou um beijo pra você, pra mim e pra ti. Beijo, Sônia. Um beijo, Sônia. Ó, a Cátia, ó, quem pegando aqui, se não vão dizer que eu... Esse aqui é da Cátia. Ô, obrigada. Esse é da Pâmela. Que Pâmela? A Câmela. A Pâmela. Então pode deixar comigo. Então, você pode deixar? Deixa comigo. Deixa eu te falar, tia. Aí ontem, eu tava lá no Dr. Teles. É brincadeira. Deixa porque eu não... Eu tava no Dr. Teles e eu vi a Pâmela com esse problema que ela tá, né? Qual que ela tá aí? Ela tá, acho que é com síndrome do pânico. Não é nada com síndrome do pânico. Então, aí o Dr. Teles já marquei pra ela lá, terça-feira. Viu, Pâmela? Terça-feira, sei lá, no Dr. Teles. Já de lá já marcamos mesmo, já é problema grave. Não é síndrome de nada. Ela só tá se preparando psicologicamente pra se enfrentar na dança. Não vem mudar de dança. Mas que dança, ela falou que ela vai num banheiro e não consegue entrar na banheira? Não, não é isso. É que ela tá morando sozinha. E aí ela tá com medo. Eu falei pra ela, é normal. Normal. Sempre morou com os filhos, era casada, agora já mudou de vida. Então, é normal se adaptar. Normal. É só isso que ela tá. Não tá com síndrome do pânico, não? Não. Não, o Dr. Teles que já falou pra avisar. Eu tô avisando. Eu só acho uma coisa, Carla, se você me permite fazer a colocação. Eu não sei mais. Por sua compra. Júlia, você tá desagnosticando a mulher, mesmo, do médico. Eu não, o Dr. Teles tava lá. Ele viu a Pâmela falando. Não, eu ia fazer uma colocação a respeito do prato. É, vamos falar do prato. O Francisco, quando traz, ele traz muito pouco, sabe? Eu acho que isso aqui... Muito delicado, né? Olha, ai, Francisco, sabe, isso aqui não cobre nem o buraco do dente. Não, não cobre, não cobre. Não cobre, não cobre, não cobre. Não cobre, não cobre, não cobre, não cobre, não cobre, não cobre, não cobre. Mas tá gostoso, tá? Nossa, olha o queijinho, olha o tanto dos queijinhos que vem. Ó, o tanto dos queijinhos que vem, tá vendo? Uma receita simples, né? Tá uma delícia, Franchiuli. Não resseca, tá super suculento. Eu acho muito bom. Tá uma delícia. E eu não amusei hoje mesmo. Esse cê vende lá na 14 de julho, tá no rodízio ou tá no prato comercial? Então, é... Fazendo alacarte. Ah, no alaparte. É. Alacarte. Alacarte. Essa mandioca aqui é legal, tia. É, não, sem brincadeira. Vou provar. Olha aí. Ele enrala a mandioca. Não, fica legal essa receita. Bem gostosa, é diferente. Porque normalmente, não sei se você reparou, fica dura quando cê vai comer nos lugares, né? Fica meio dura, assim, se não... E a filha dá uma raladinha, né? Essa não, essa primeiro a gente... Ela não gosta de mandioca aí, cara. Eu gosto, sim. Ela gosta, é que ela comeu do frango. Ela fez que ia comer e não comia. Não, ela comeu. Mas menino, olha aqui, tá mordida. Ah, ela mordeu. É que agora vou botar um pedacinho do frango junto, que é gostoso, mandioca com frango. É, fica uma delícia. É, muito bom. Nossa, volta. Eu tô bebendo da vida com essa comida. O endereço lá, Rua 14 de Julho. Ó, pessoal, Rua 14 de Julho, número 90, é a padaria. Número 76 é a cantina. Rodígio de massa, vem joelho de porco, costelinha, antipasto, nhoque. Várias massas. 28 tipos de massa. E dia de semana, nós temos prato executivo. Dia de semana, de terça a sexta, é sempre só no almoço, porque a tia todo dia foi à noite lá, meu Deus. Não, e terça a sexta tem o prato executivo, mas tem o rodízio também. Tem o rodízio também. Tem, pessoal. A tia não foi à noite lá, Cátia, sabia? Me liga. Não, ela te ligou às 10 da manhã, você que só viu o recado às 6h30 da tarde. Ó, os canoles, você não vai comer um canole, Cátia? Eu vou, mas é que eu tô entendendo o negócio. Não, mas eu sei, é que o negócio... Eu tô de boca cheia ainda com o almoço aqui. Não, Cátia, pega o canole. Vou pegar. Hum, a Cátia é... Gosta de cortar e agora quer. Ela sempre fala, né, Cátia? Desce, você pega o elevado, hum, zona leste, sentido centro. O que você faz? Mantenha a direita quando você vê a placa Bela Vista. E aí você vai ver que num determinado momento tem outra placa escrito Bela Vista pedindo pra você descer. Desce assim a direita, você já cai no estacionamento da 14 de julho. Isso. Sábado e domingo é o rodízio especial, né? Que vem joelho de porco, aí vem tudo. Tá? Sejam bem-vindos lá. É a padaria. Na padaria chegou uns queijos, Cátia. Excelente, né? Inclusive, você precisa ir lá. Chegou uns queijos maravilhosos. Os pães... Você gosta daquele que derrete na boca? Hum, aquele é bom. Que é um parmesão fresco? Ah, eu adoro aquele. Ele é modinho. Gosto mesmo, gosto mesmo. É bom demais aquele queijo. Bom demais. Bom demais. Muito bom. E... Tamo lá pra... E os pães que o pessoal compra pra levar pra você, pra você, pra casa, lá, aquele que você falou. Não confunda, é 14 de julho, não é... Ela tá te falando do pão que as pessoas compram congelado. Ah, o pão pré-assado. Pre-assado, isso é ótimo também. Teve um senhor que veio de Curitiba, levou uns 20. Olha. Deixou tudo no freezer. Olha, meu bom, tá certo? É, deixa no freezer e depois... Ele é pré-assado. É. Aí depois, na hora que você quiser usar, você deixa no freezer. Coloca direto no forno e ele fica bem crocantinho. Não, e sabe o que é bom? Você come no franchule, na canicina, depois você passa na padaria, compra o pão congelado, compra o crustule, que é bom que só. Verdade. Deixa no bote rechonado. Trazer o crustule, ó, vem aqui no programa trazer crustule, é um pecado, porque a Cátia adora. É um pecado. Adora, mas eu não... Mas eu espero mais um pouco. Lembra o telefone? 3105-3215. 3105-3215. Ó, o Instagram. Franchule14. Franchule. Muito obrigado, bom final de semana. Dá um beijo na Flavinha por mim, fala o que eu desejo aí pra ela. Parabéns. Tudo de melhor, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Muito obrigado, viu? Você tem uma esposa exemplar, maravilhosa, como poucas, viu? É verdade. Você é um homem de sorte. Ela também é, porque você também é uma ótima pessoa. Você sabe que a gente ama de qualquer jeito. É muito grato. E a gente é muito grato. Ah, Cátia, deixa eu falar aqui, ó. Ai, que susto. Ué, Francisco, você vai me dar um ataque cardíaco. Olha o que aconteceu ontem, tia. Não tá normal, bem. O que que é? Uma nota de 20 real? O que que é isso? Não, essa foi demais. Você tem que contar, eu sei que você vai ficar bravo, mas essa foi demais. Ontem foi o dia do nhoque, né? Foi o dia do nhoque, tia. Olha o que o cara fez, ó. Ah, até entalou o meu cruzinho. Ah, calma, Cátia, você tá bem? Tô bem, tô bem. Tá bem, quer água? Não, não, tá bom. Obrigada, tô meijando. Que água dá suco. Foi o dia do nhoque, tô roubando o nhoque da tata. Deixa eu falar uma coisa. Deixa, deixa. Tia, sabe que tem a tradição italiana, nhoque da sorte. Tem que colocar uma nota. Põe 20 real rasgado. Ele põe só esse pedacinho? Só esse pedacinho embaixo do prato. Não, mas eu sei, isso aqui dá azar aí, não é? Dá azar? De aí, deixou, eu vou dar pra tia. Não! Eu não vou dar pra Cátia, tá bom. Eu não acredito nessas coisas, não. A Cátia é espécie, ela vai pegar a centena que tem aqui e jogar. Ela vai ganhar. Melhor a gente pegar, faz uma oração e boa. Foi quebrando. Gente, se essas coisas pegassem alguém, a gente tá tudo morto. Se tem alguém que é você mau, não é? Mas nunca vi isso, deixou a metade da nota, não pode. Não, um quarto da nota. Um quarto. Bom, eu vou lá pra podaria. Tchau. Vai trabalhar, tchau, beijo.